O Facebook retirou do ar uma live de Jair Bolsonaro em que, mais uma vez, ele fala mentiras sobre a vacina contra o coronavírus. No vídeo, Bolsonaro diz que relatórios do Reino Unido sugerem que vacinados contra a Covid têm desenvolvido AIDS. Mas o próprio governo britânico já alertou. Essa notícia é totalmente falsa. A live de Jair Bolsonaro foi ao ar na última quinta-feira. Diante da fake news, o Facebook removeu vídeo das contas de Bolsonaro no Facebook e no Instagram por não permitir alegações de que as vacinas matam ou causam algum problema para a população. Hoje, o senador Randolfe Rodrigues afirmou que a fala mentirosa de Jair Bolsonaro associando AIDS à vacina contra o coronavírus será incluída no relatório final da CPI da Covid, que será votado nesta semana. O senador ainda chamou Bolsonaro de, abre aspas, delinquente com Tomás, fecha aspas. Já deputados da oposição protocolaram no Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra Jair Bolsonaro. No documento, parlamentares do PSOL e do PDT acusam Bolsonaro de cometer infração de medida sanitária preventiva e também afirmam que ele cometeu clara violação do princípio da moralidade, com orientação contrária à Constituição Federal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.